Só que não orna mais, só que não fica bem. Essa agressividade não precisa. Porque durante algum tempo precisa-se. Exato, não precisa mais. Mas durante um tempo era necessário, inclusive, para superar tudo isso. E eu me refiro também às mulheres. A mulher que não tivesse uma dose de agressividade estava ferrada. Eu estou falando dos tempos atuais, há bem pouco tempo. E ainda hoje. Às vezes a gente tem o mau hábito de fazer uma relação ao nosso pequeno universo. Não, vai lá para o Nordeste ver como é que é o negócio, como é que o bicho pega lá. A mulher, a situação da mulher é muito diferente. As pessoas não reconhecem. A mulher ainda existe muito preconceito contra a mulher. Muito. E quanto mais ela vai ficando mais velha, ela é muito agredida. Você sabe uma coisa que eu me lembrei? Olha, isso não tem nada a ver com as redes sociais. Porque isso já foi há muito tempo. Eu ouvi uma vez uma conversa de cabeleireiro. Uma mulher que dizia para a outra assim. Ah, se referindo a Hebe Camargo. Você via como ela está velha? É até antigênico ela se apresentar assim para o público. Eu achei isso tão engraçado. Aí ao mesmo tempo horroroso de ouvir, né? O que ela queria dizer com o antigênico ela se apresentar assim para o público? E eram duas senhoras mais velhas que a Hebe. Que pena que elas não vão estar aqui para assistir a gente falando disso. Mas olha, porque a gente fala muito lá porque as redes sociais elas criticam e tudo. Já era uma... A crueldade já existia antes disso. Ela só está visível.